Fala galera, beleza? Aqui eu sou o Renan e hoje galera fazendo mais vídeo para o canal, hoje irei ensinar vocês a fazer uma animação. Galera, sim, isso aqui não é aquele lookbait que você entra no vídeo ou fica falando não, ou que eu vou mostrar para vocês pessoalmente como fazer uma animação top. Galera, e galera, essa animação aqui vai ser o básico para vocês aprenderem, beleza? Então vamos lá. Galera, e quando você tricar, peraí galera, olha, quando você tem aqui embaixo, tem um botão de início, o maisinho, explorar, você trica nesse botão aqui de maisinho. Aí vai ter essa tela, aí você só coloca um nome, vou colocar qualquer nome aqui. Aí eu coloquei Oswaldo, beleza, aí criar projeto. Aí galera, aí galera, você trica aí, aí vou ensinar vocês a fazer um manequim, normal. Você trica nessa régua e trica nesse círculo. Aí você faz uma cabeça até que pequena, só para vocês terem como fazer um personagem. Aí eu coloco assim. Aí você pode fazer um corpo se você quiser. Mas no corpo não precisa estar 100% perfeito não. Você que faz do jeito que você quer. E falando galera, o nome do aplicativo é Flipaclip. Ele vai aparecer. E galera, já tá vendo? Aí você faz uma carinha pra ele. Aí olha, aí tá assim. Aí pra você fazer ele andar, você tem que tricar nessa réguinha e tentar fazer. Mas tem que fazer ele um pouco mais distante, não tão perto. Entendem? Vocês vão ver. Aí galera, ó. Você vai fazendo ele. Como se estivesse andando. Mas vocês vão entender. Aqui, olha. Aí você vem nesse símbolo aqui de jarra. Aí você coloca a cor branca. Aí galera, esse negócio de fundo não vai aparecer. Como se estivesse desenhando aqui, não aparece. Aí galera. Aí galera. Você vai fazendo isso até ficar bom. Tá ligado? Você vai fazendo, fazendo, fazendo. Aí ele vai ficar andando. Então galera, vou dar... Então galera, olha. Eu vou dar só um pequeno corte pra eu fazer o desenho, beleza? Mas antes eu vou fazer esse desenho aqui pra vocês, beleza? Aí eu coloco aqui. Fecho a perna assim. Então, como o boneco tá assim, galera. Vou dar um pequeno corte pra vocês verem o resultado final fazendo isso, beleza? Então, bom corte. Então galera, voltei. E galera, como vocês podem ver, olha. Fiz todo esse percurso aqui, olha. E galera, vou colocar pra vocês, olha. Olha. Aí fica esse resultado aqui, como se estivesse andando. E galera, e falando, se você quiser salvar sua animação, é só você tricar aqui. Falar, fazer filme. Aí você coloca. Aí você vai tricando, tricando, que ele vai indo. Aí pronto galera, olha. Você tem o seu desenho. Você pode fazer diversas vezes como se estivesse andando. E galera, falando galera. Vou dar um pequeno corte se você quiser que a animação fique prolongada. Então galera, então galera, vou dar um corte aqui. Então, beleza? Então, bom corte. Então galera, voltei. E galera, se você quiser prolongar seu vídeo, você vem aqui no Cupcut. Que vocês estão vendo aqui. Aí galera, olha. Você vem no Cupcut. Aí você vem em adicionar. Tira esse troço de fundo aqui. Aí olha, você vem aqui, olha. Em editar. Velocidade. Aí eu vou colocar ponto 2. Aí você tem meio que uma animação, olha. Mas se você quiser deixar mais rapidinho. Aí você tem sua animação, galera. Então, é só você tricar aqui. E você tem sua animação salva. Como nele e no Cupcut. Vocês podem ver aqui. E galera, falando. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Inscreve o canal e ative o sininho. E tchau, galera. Fui. Tchau, tchau.